Uou! Isso é diferente! Eu sou um Justin pequenino! O que devo fazer agora? Vovó? Justin! O que está fazendo aí embaixo? Você precisa de comida! Já que está em fase de crescimento! Pare com isso! Eu não quero! Espere um pouco! Minha outra avó! Depois te ligo! Tchau! Olá, querido! Uou! Essa foi por pouco! Que loucura! Hã? O que? Foi um sonho? Você está bem, querido? Ouvimos uns barulhos estranhos! Tô bem, mas tive uma ideia! Vamos fazer um desafio de comida! Odeio quando meu ouro está sujo! Ei! Aqui! Oh! Vamos começar? Vá em frente, querido! Primeiro, quero sorvete! E precisa ser saboroso! Ok! Parece muito fácil! O que tem aqui de baixo? Eu vou primeiro! Hum! Creme de avelã! Vou provar um pouquinho! É tão gosmento! Mas é gostoso! Hum! Parece bom mesmo! É minha vez! Tudo bem! O que eu vou fazer com isso? Estou muito confusa! Preciso investigar! Não ajudou em nada! Lá se foi minha dieta! Mas valeu muito a pena! Pode me dar uma dica de assim? É pra ser um desafio! Se vira aí! Uau! Mas que neto mal criado! Deixe-me pensar! Oh! Acabou de verdade! Tudo bem! Vou dar um jeito! Alô! Você sabe o que fazer! Não deve demorar muito! É perfeito! Obrigada! Você merece! Aposto que o Justin vai adorar! Espere! Ela já terminou? Sou uma feiticeira na cozinha! Posso usar esse frasco? É exatamente o que eu preciso! Tive uma ótima ideia! Vou colocar o leite no pote! E vou encher até em cima! Acho que é suficiente! Agora vou tampar! E vou dar uma sacudida! Espero que esteja bem fechado! Não quero fazer bagunça! Acho que deve ser suficiente! Vou despejar nos moldes! Veja essa delícia de chocolate! Vai ficar ótimo! Este é o último! Agora preciso colocar os palitos! Não posso me esquecer disso! Pronto! Só falta congelar! E eu tenho a ferramenta certa! Isso pode demorar um pouco! Mas vai valer a pena! Brrr! Está ficando frio aqui! O que você está fazendo? Não posso deixar que ela me derrote! Preciso dar um pouco de clamor ao meu sorvete! E meu ouro vai complementar tudo! Vou polvilhar em cima do sorvete! Uau! Existe coisa melhor do que isso! Fiquei com água na boca! Justin! Deu uma olhada nisso! Espero que goste! Uh! Deixa eu ver! Vou me deliciar com isso! Oh! Uau! É incrível! Eu sabia! Você ouviu isso? Vamos lá! Rápido! Uh! Tô cansada! Vamos dar uma olhada! Que delícia! Estão perfeitos! O que você acha, Justin? Vá em frente! Experimente um! O quê? Ei! O que está acontecendo? Você viu isso? Não se preocupe! Tem mais! Não! Todos sumiram! Isso não pode estar acontecendo! Oh! Foi você! Ladra de picolés! São deliciosos! Não me arrependo de nada! Você deveria fazer mais! O que será de mim agora? Me desculpe por isso, Justin! Acabou o tempo! Cadê o meu sorvete? Ela comeu todos! Mas disse que ficaram muito bons! Que desculpa, esfarrapada! Tô decepcionado! A vovó rica ganhou! Uh! Uh! É! Viva! Não é justo! Contar dinheiro é meu hobby favorito! Hum! Saboroso! Hum! Agora temos uma melancia! Vai ser divertido! Tá brincando, né? Vamos acabar logo com isso! Posso ir primeiro? Uou! É enorme! É maior do que a minha cabeça! Uou! Ok! Destampe o seu! Vamos lá! Não me pressione! Espera! É isso mesmo! Cadê a fruta? O que eu vou fazer com uma semente? Vai ser complicado! Espere! Espere! Já sei! Tenho um vaso de plantas! Vou enterrar a semente! E agora? Ah! Já sei! Ele precisa de um pouco de ouro! Esse anel vai ser perfeito! Aqui vai! Vou cobrir tudo com terra! É hora de regar! Beba, pequena semente! Agora a Mãe Natureza fará o resto! Uau! Deu uma olhada nisso! É maravilhoso! Uma melancia dourada! Não acredito! Veja só! Não pode ser! É sério? Não posso competir com isso! Ou posso? Tive uma ótima ideia! Tenho uma tigela com massa de bolo! Vou colocar a melancia nela! Em seguida vou misturar tudo! Quero quebrar a melancia! Ninguém gosta de bolo com grumos! A massa tem que ficar lisinha! Parece bom! Agora vamos para a próxima parte! Vou despejar na casca da melancia! Veja essa cor! Vou polvilhar pedaços de chocolate em cima! Hum! Vai ficar delicioso! Agora preciso assar! Portanto, preciso ir pro forno! Acho que está pronto! O cheiro está muito bom! Mal posso esperar pra experimentar! Vou cortar em fatias! Vou dar um pedaço grande pro Justin! Ele merece! Ficou ótimo! E se parece com uma melancia! Dê uma olhada! Ficou bom, eu acho! Sei que você está com inveja! É com você, Justin! Excelente trabalho! Vou provar este primeiro! Uou! O cheiro! Vou me deliciar! Aqui vai! É muito leve e macio! Espero que você tenha mais! Você é muito gentil! Ouviu isso? Agora é a vez da melancia dourada! Eu não esperava por isso! Desejo-me sorte! Isso não está certo! É muito difícil! Ai! Meus dentes! É alguma pegadinha? Ah, bem! Algumas pessoas não têm bom gosto! Achei que seria uma boa surpresa! Pode pegar isso de volta! A vovó pobre ganhou! É mesmo! Estou muito feliz! Não importa! Não posso comer isso! Tina? Ah, não! Estou indo, querida! A Tina está com fome! Preciso fazer algo! Está tudo bem! Estou aqui! Duas vovós? Isso é perfeito! É hora de um desafio! Quero que vocês façam um cupcake! Eu costumo encomendar os meus de Paris! Amo vocês duas! Nós também te amamos, querida! Estou fazendo isso certo! Espera um pouco! Tive uma ideia! Não posso perder tempo! Eu estava falando sério! Vou colocar forminhas para cupcake na assadeira! Agora preciso de alguns ingredientes! Vamos ver o que tenho! Uh, não pode ser! Eu estava me perguntando onde tinha ido parar meu picolé! Uh, é delicioso! Mas preciso do palito! Vou quebrar ao meio e colocar por fora da forminha! O que vem depois? Já volto! Ei, tudo bem aí? Toca aqui, mana! Tem entrado em alguma lixeira boa ultimamente? Sabe como é! Preciso da sua ajuda! Troco esse porquinho fofo pelo seu papel alumínio! Negócio fechado! Valeu! Ficou muito agradecida! Até depois! Eu sempre quis ter um animal de estimação! Isso é bem o que eu preciso! Vou rasgar tiras do papel alumínio! Depois faço uma bolinha delas! E coloco na parte de cima da forminha! Agora tenho que enchê-las! Esse frasco facilita tudo! Depois é só colocar pra assar! Agora já posso retirá-los da forma! Olha só! Ficaram lindos! Esse é o melhor que você pode fazer! Ahem! Seus cupcakes, madame! Cobertos com ouro, como sempre! Hum! Cadê o glacê? Está bem aqui! Eu sabia que você não me decepcionaria! Hum! Não gostei da cor! Espera! Já sei! Preciso pegar uma coisa! Meu dente de ouro! Vou adicioná-lo ao glacê! E vou dar uma mexida! Eca! Que nojo! Ah! Assim tá muito melhor! Vocês precisam provar a cobertura dourada! Ela deixa com uma cara ainda mais apetitosa! Vou aplicar sobre os cupcakes! Depois adiciono raspas de ouro! Uau! Ficaram incríveis! Que tal, querida? Experimenta um! Preciso mesmo? É... Acho que vou passar! Meus cupcakes foram feitos com amor! E sem dentes! Uau! Ficaram perfeitos! Você ganhou! Tá brincando! Uhul! Olha! Sou um Minion! E adoro bananas! Isso é muito estranho! Cool! Como você fez isso? Ah! Essas bananas parecem caras! Mal posso esperar pra começar! Ups! Ai! Ei! O que foi isso? Foi um acidente! Não vai mais acontecer! Coisinhas escorregadinhas, não é? Ai! Minha cabeça! Por que a sala está girando? Você me faz rir, vovó! Deixa! Ela pode dormir! Preciso pensar em algo! Espera um pouco! Acho que sei o que fazer! Vou colocar as contas douradas neste espremedor! Vou precisar de um copo! Não quero fazer sujeira! E agora posso ligar! Uau! Olha isso! Suco dourado fresquinho! Tem coisa melhor! Agora vou colocar palitos de picolé nas bananas e mergulhá-las no suco! Tenho que cuidar pra cobrir bem! Vem assim! Uau! Parecem saborosas! Já terminei, Tina! Uau! Nunca vi nada parecido antes! Ah, vovó? O que? O que houve? Já terminou? Ah, ah, que tal? Bem, essa é fácil! Você venceu! Muito bem! Bananas! Nossa, estou muito feliz! É, parece justo! Todo mundo adora donuts, certo? Donuts não são da minha categoria, mas vou tentar! Comprei estes em uma loja, mas vou dar uma melhorada neles, colocando chantilly por cima! E agora a parte boa! Vou empilhar os donuts uns sobre os outros! E formar uma torre! Este é o último, mas ainda não terminei! Vou acrescentar mais chantilly em cima e polvilhar com balas! Como posso competir com isso? Não! Está tudo bem! Que desastre! Está arruinado! Isso facilita o meu trabalho! Tenho que ir! Tenho a coisa certa para esse desafio! Cadê? Aqui! Isso com certeza vai me ajudar! É melhor eu voltar! Ai! Quem colocou essa parede aí? Você não vai acreditar no que eu tenho! Eu estava aguardando para uma ocasião especial! Ignora os insetos! Todo donut precisa de um buraco! Ah! Eu sabia que aquelas aulas de boxe seriam úteis! Parece bem com um donut! Mas preciso de algumas coberturas! E essas serão ideais! Ninguém vai saber que eu estive aqui! Ah! Oi! Oi! Vai ser incrível! Já estou com água na boca! Colocarei uma balinha por cima! Assim! Hum! Eu comeria isso! Com certeza! Já terminei, Tina! Ah! Parece melhor do que o meu! Pelo menos você tentou! Você tem estilos diferentes! Mas só pode ter uma vencedora! Parabéns! Uhul! Oh! Uau! Nem acredito! Haha! Pega aí! Hum! Acabou a pipoca! Essa é uma boa ideia para o próximo desafio! Ah! Vai ser fácil! Sempre guarda um pouco de milho para o caso de emergência! Embora não tenha sobrado muito! Hum! Espera um pouco! Sei que tem mais aqui atrás! Vou colocar de volta com os outros! Onde mais eu coloquei? Hum! Depois eu limpo! Quase me esqueci dos milhos do chinelo! Licença aí! Por favor! Não faça isso! Acho que este é o último! Ficou como novo! Hum! Tem um cheiro bem fresquinho! Vou colocá-lo na frigideira! E cobrir com uma tampa! Está funcionando! Tô fazendo pipoca! Posso tirar isso agora! Ela já pode ir para a embalagem! Pipoca fresca e quentinha! Só precisamos de um filme para assistir! Ei! Olha isso! Devo ficar impressionada! Preciso ralar essa barra de ouro para polvilhar sobre os grãos! É o suficiente! Vou aumentar a temperatura! Vou te mostrar! Hum! Eu sinto o cheirinho! Agora posso colocá-las na embalagem encartonada! Quero o melhor para minha neta! Ok! Pode ficar com inveja! Uau! Olha aquilo! O sabor é tão bom quanto a aparência! Hum! Que bom! Não há nada de errado com a boa e velha pipoca! Hum! Acho que já sei quem ganhou! É você! Pipoca dourada! Bem! Isso era óbvio! Que seja! Estou feliz por ter comida de graça! Esse é o desafio de vocês! Pão! Oh! É fácil! Só preciso fazer uma ligação! Alô! Preciso da sua ajuda! Não deve demorar muito! Aqui está! Que jovem adorável! Oh! Você quer o pagamento? Deixa eu ver! Sim! Eu aceito isso! Retiro o que disse! Ele é grosseiro! De qualquer forma! Valeu a pena! Tá de brincadeira! Ei! Cadê o meu? Ei! Eu sei que você está me ouvindo! Isso era uma pantufa? Foi ela! Você tem algum pra mim? Vamos! Não seja tímido! Não! Não tenho mais! E vou levar isso! Eu preciso dela! Eu gostava daquela pantufa! Mé! Vou encontrar outra na lixeira! Posso terminar o que estava fazendo? Vou precisar deste creme de chocolate! Pra espalhar no centro do pão! E colocarei outra fatia de pão por cima! E corto o círculo usando um copo! Ah, sim! Agora posso colocar na torradeira! Não quero deixar por muito tempo! Elas precisam ficar douradas! Ficaram incríveis! Ok! Ficaram bonitas! Ei! Eu posso usar as sobras! Tive uma ideia! Vou fazer! Ponho o pão em uma frigideira! Depois coloco um ovo no buraco! Agora vou aumentar a temperatura! Com esta pimenta! Precisa de um pouco de condimento! Não quero passar demais! Gostei do resultado! Terminei, Tina! Os dois parecem bons! Mas o meu é melhor, né? Olha o chocolate derretido! Adoro chocolate! Espera! Dava pra usar chocolate? Você precisa ver isso! Este ovo é perfeito! E o sabor é... Uau! Não sei! Vocês duas venceram! Uau! Conseguimos! Nada se compara à comidinha da vovó! Ela sempre nos faz sentir melhor! Vem conferir! Olá, querida! Oi! Tá olhando o quê? Trouxe comida pra você, Betty! O que é aquilo? Deve ter alguma coisa aqui para a Tina! Bizarro! O que me diz agora, hein? Ah, então é assim, é? Tá ficando tenso! Chega! Parem! Só existe uma forma de resolver isso! Mãozinha! Vem aqui! Eu posso saber o que fazer! Hora do desafio! Manda ver! Olha só! É o primeiro desafio de vocês! Pipoca? Ok! Vai ser moleza! Hum! Esse morcego está fresquinho! Colhi essas folhas essa manhã! E precisamos de um pouco de chocolate! Hum! Olha só isso! E finalmente os caroços de milho! Não posso me esquecer deles! Agora, o feitiço! Espíritos, eu vos ordeno que estourem o milho! Estou me sentindo tão viva! Isso é lindo! Ah, tê-rê-rê! Ah, tê-rê! Ah, tê-rê-rê! Hi, 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 hi! Tá ficando bom! Oh! Opa! É melhor pegá-las! Tem uma caixinha bem aqui! Oh, que divertido! E não é que a danada conseguiu! Acho que já é suficiente! Parece gostosa! Ah, muito bem! Estamos esperando! Você consegue, vovó! Psssiu! Ei! Vou te ajudar! Eu? Como? Oh, mãozinha! Preciso da sua ajuda! Entregue isso pra vovó! Conto com você! Não me decepcione! Ah, é aquela mão esquisita! Mas ela é camarada! Prove o morcego! Espere! Você me traiu! Vou transformar você em sopa de ossos! Nossa, ela é vingativa! Ok, tive uma ideia! Vou colocar óleo na panela! Depois vou jogar os caroços de milho! E as balas também! Agora vou esperar tudo estourar! Vou tampar pra acelerar o processo! Os milhos já estão estourando! Veja! As balas estão colorindo a pipoca! Acho que está bom! Uau! Está super colorido! Terminei! Nunca vi uma pipoca tão linda! Que nojo! Vocês vão adorar a minha! Minha avó arrasou! Por favor, deixa ela ganhar! Ok! Você venceu, vovó! Oh, uau! Obrigada! Vocês têm um gosto horrível! Hum, crocante! E agora? Parece bom! Shhh! Hum, que tal isso? Você é irritante demais! Esse aí! O novo desafio de vocês é pão! Isso eu sei fazer! Hum, como se mexe nessa coisa? O que ela está fazendo? Está tocando! Alô? Para quem ela está ligando? Perfeito! Posso ajudar? Só preciso esperar! Oh, isso foi rápido! Ah? Ah, aqui está! Pode ficar com o troco! Que mocinho simpático! Vamos ver o que ele trouxe! Ela está trapaceando! Vou fazer igual! Alô? Está me ouvindo? Quero uma entrega! Uau! Que serviço rápido! Obrigada! Valeu, amigão! Ainda está aqui, é? Toca aqui! Legal! Mais tarde a gente se vê! Você não desiste, hein? Tá, pega isso! Acho que é suficiente! Você está me roubando! Eu deveria usar uma máscara! Hoje foi um bom dia de trabalho! Vamos ver o que eu ganhei! Oh, carvão? Então é assim, né? Ei, velhota! Ei! Quer ver uma coisa legal? Funciona sempre! Mas... Mas... Isso é roubo! Incrível, né? Oh-oh! Ele voltou! Olá, querido! Espera! Vamos conversar! Não vai ficar assim! Vou te cancelar agora! Oh, me inclua fora dessa! É melhor eu fazer logo a minha receita! Vou colocar um marshmallow entre duas fatias de pão! Agora vou usar um copo pra cortar um círculo nelas! Assim, ó! E vou mergulhar o sanduíche redondo em óleo quente! Quero que ele fique bem douradinho! Está crocante, cheiroso e o marshmallow derreteu! Estou feliz com o resultado! Que chatice! O que eu vou fazer agora? Talvez eu possa usar essas beiradas de pão! Hum, tive uma ideia! Vou enrolar o pão, formando uma espiral! Quero que fique bem apertadinho e firme! Vou enfiar um palito de churrasco aqui pra prender! Agora é só passar na manteiga! Vou cobrir o pão todo! Depois vou finalizar com açúcar! Isso! Aperitivos deliciosos e docinhos! Quase tão doces quanto eu! O que achou, Betty? Pra mim, tanto faz! Bem, acho que a minha avó tem que ganhar! Ai, quanta bondade! Quanta bondade! Isso deu mal! Parabéns, eu acho! O que será que vamos fazer dessa vez? Não consigo pensar em nada! Oh, uma maçã! Faça alguma coisa com isso! Agora sim! É melhor agir rápido! Oh, tô me sentindo linda! Adoro jardinagem! Tem mão boa para plantas! É tão relaxante! É melhor eu plantar essa belezinha! Lá vai! Vou colocá-la aqui dentro! Espero que esteja com sede! Tem uma água deliciosa pra você! Beba tudo! Isso deve dar! Agora é só esperar nascer! Está demorando tanto! Não aconteceu nada ainda! Nada! Não é dica de nada! Acordei! Que tragédia! Vamos! É disso que você precisa! É impressionante, não? Você cultivou isso? Uau! Eu as uso pra enganar princesas de contos de fadas! Agora me dê essas maçãs! Au! Foi engraçado! É exatamente o que eu precisava! Preciso de mais uma coisinha! Vou colocar a maçã nessa máquina! Depois, deixe a máquina trabalhar! Ela vai descascar a fruta pra mim! Só preciso sentar e esperar! E pronto! Mas eu não terminei ainda! Vou retirar o miolo! E usar uma colher pra fazer isso! Hum! Ainda tem mais lá dentro! Depois vou colocar balas de caramelo no buraco! Agora vou reservar! Tem uma folha de massa! Vou cortar em tiras! Perfeito! Agora vou enrolar a massa na maçã! Quero cobri-la toda! Assim! Agora é hora de levar ao forno! Quero que a massa fique douradinha! Hum! Parece boa! Fiquei com água na boca! Tente fazer melhor! Onde ela aprendeu a fazer isso? Preciso pensar! Hum! Não sei o que fazer! Quem estou tentando enganar? Precisa ser mais impressionante do que isso! Ai! Espera! Tive uma concussão cerebral, eu acho! Mas tem outra coisa! Um donut? Eu... Eu... Acho que já sei o que fazer! Vou começar cortando a maçã em fatias! Depois vou retirar o miolo! Agora tem um lindo anel de maçã! Vou inserir este palito de churrasco! Depois vou mergulhar na massa! Vou cobrir tudo! Agora tá na hora de fritar! Veja só essas bolhas! Quero que a massa fique frita por dentro e por fora! Não pode ficar encharcado! Depois vou finalizar com chocolate derretido! Hum! Eu comeria isso com certeza! Todo mundo ama chocolate! E por fim vou passar no granulado! Donuts saudáveis! Mas o sabor é maravilhoso! Hum! O cheiro tá incrível! Você me dá náuseas! Parabéns, vovó! Bravo! Você venceu! Ouviu isso? Eu venci! Uhul! Olha só! Somos tão diferentes! Mas tudo bem! O próximo desafio é... Salsicha! Hum! Nham, nham, nham! E agora? Meu balde nunca me decepciona! Oh! Esqueci disso! O melhor bichinho que já tive! Olha essas penas! Cuidado! Sou alérgica! Vou focar o meu prato! Tem uma cesta cheia de gostosuras! Vamos ver! Aham! Uhul! Minha lã! Aham! O que ela tá fazendo? Espere um segundo! Tive uma ideia! Eu me arrependeria se não fizesse isso! Será uma bela surpresa! Pensei que havia perdido você! Isso é... Uma cobra! Te peguei! Ah! Você é horrenda! Toma isso! Onde estou? Foi só um rolo de lã! Me dá isso! Espera! Já sei! Vou colocar a salsicha dentro de uma panela! E enfiar espaguete seco nela! Vou empurrar o macarrão! Pois quero que a salsicha fique no meio! Depois vou jogar tudo em uma panela com água fervente! E esperar cozinhar! Acho que já está bom! Uma refeição deliciosa e criativa! Vou comer! Ah! Então é assim que se faz, né? Agora é uma questão de honra! Por favor, pare! É desesperador! Oh! Você está bem? Uf! Peguei! Sabia que eu tinha uma salsicha! Você deve estar orgulhosa! Vou enfiar um pedacinho de macarrão na salsicha! Depois vou enfiar um caroço de milho cozido na ponta! Vou fazer isso em todo o comprimento da salsicha! Quero cobrir tudo com milho! Isso vai levar um tempinho, mas vai valer a pena! Agora vem o pão! Vou parti-lo ao meio! Depois é só colocar a salsicha dentro! E vou colocar molho em cima! Gosto de um pouquinho de pimenta! Quanto mais apimentado, melhor! Hum! Eu poderia comer isso agora mesmo! O que acharam? Você que sabe! Minha avó venceu! Eu concordo! Isso! Toma essa! É hora do primeiro desafio! Começando! Uh! Veja só! São grãos de milho! O que devemos fazer com isso? Não olhe pra mim! Você é cozinheira? Hum! Talvez dê pra comer assim! Hum! Crocante! Acho que vou passar! Você acabou de... Não importa! Primeiro precisamos cozinhar os milhos! Ah! Certo! Eu tinha certeza disso! Coloco eles na frigideira! Assim mesmo! Posso fazer isso! Preciso de mais uma coisa! Aonde você tá indo? Vovó? Parece que tô por minha conta! Hum! Tô entediada! Espera um pouco! Ali tem balas! Peguei! Isso vai me ajudar a passar o tempo! Hum! Por que você não abre? Ah! Isso tá super colado! Vamos lá! Ah! Ah! Não vou desistir! Ah! Pelo menos abriu! Ah! Foi para o milho da vovó! Ah! Ah! Por que essas coisas sempre acontecem comigo? O que eu vou fazer? Hum! O que temos aqui? Preciso olhar mais de perto! Não! Não preciso disso! Nem disso! Espere um pouco! É disso que preciso! Só o rosa! O melhor pra pipoca! Isso vai dar um sabor especial! É melhor eu voltar pra Junto da Sky! Negarei tudo sempre! Será como se nunca tivesse acontecido! Desculpe por isso, querida! Oh! Você começou a preparar as pipocas! Só tentei ajudar! Você é uma boa menina! Oh! Veja! Estão começando a estourar! Espere! É assim que se faz pipoca? Está sentindo este aroma? É tão bom! Acho que está quase pronta! É isso aí! Já posso tirar a tampa! Está tão colorida! E parece boa! Eu quero! Não tão rápido! Vou colocar neste recipiente! Vou provar! Hum! É muito bom! Posso provar? Hum! Acho que sim! Ah! Vó? Pensei que você fosse pegar o pote todo! Mas... As pipocas! Sinto muito, querida! Só sobrou essa! Saborei! Uau! Que delícia! Hum! Não! Meu sanduíche! Ah! Mortadela não! Ah! Ah! Médio! Já está oindo! Uau! O que está acontecendo ali? Bé! 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 O que foi? Diga! Ok! O meu sanduíche já era! Oh, querido! Por que você não come isso, então? Não é a mesma coisa! E isto? Eu quero o meu sanduíche! Está sentindo isso? Uau! Que lugar é este? Não tenho a menor ideia! Estou confuso! Acordem e sintam o cheiro dos ingredientes! Aguardem! Pronto! Oi! Bem-vindos à batalha de culinária! Legal! Bate aqui! Ou não! O que vamos fazer? Comida! Bem, claro! Que tal um macarrão instantâneo? Ok! Vai levar só um minutinho! Um minuto! É? Levanta! Vou pegar estes! Hein? Observe e aprenda! Nada de cascas nesta tigela de gemas! Tenho anos de prática! Hora da farinha! Quem precisa de xícaras para medir? Acho que está bom assim! Agora é minha parte favorita! Ainda bem que ainda tenho forças! Fantástico! Oh! A água está pronta! Bem quente e fumegante! E agora é só esperar mais um pouco! O cronômetro está ligado? Sim! A consistência perfeita! Dá uma olhada nessa belezura, hein? Não posso esquecer de fechar bem! Ok! Agora a coisa vai esquentar! Quando a água começar a ferver, é hora de mergulhar o saco! E aqui está o passo mágico secreto! Os furos ficam firmes! Dá uma olhada no que está acontecendo! Ok! Isso deve ser o suficiente! Hora de pegá-los! Finalmente estão parecendo macarrão! Uau! Tcharam! Coloque-os em uma tigela e está pronto! Ufa! Ah! Pronto! Hum! Ah! O cheiro está ótimo! Isso significa que vamos para a próxima etapa! Agora que a frigideira está untada, posso preparar o macarrão! Olha essa garfada! Interessante! O segredo é mantê-los aglomerados! Assim está bom por enquanto! Até daqui a alguns minutos, pessoal! Hum! Isto me deu uma ideia! Uou! Oh! Isso deve dar! Minhas duas coisas favoritas! Farelo de queijo e macarrão! Só falta uma coisa pra eu fazer! Olha essa cor! Parece que está derretendo bem! Chegou a hora! Espero que estejam bonitos e crocantes! Urgh! Urgh! Parecem excelentes! Especialmente com todos os recheios! Quem precisa de pão, né? Tcharam! Uh! Dá uma olhada! Isso é que é um upgrade no hambúrguer! Aham! Vou devorar! Hum! Delicioso! Estupendo mesmo! E o prato da vovó? Bom proveito, querido! Dá uma olhada em toda essa delícia de queijo! Preciso colocar isso em minha boca! Ah! Hum! E? Hum! Vocês dois venceram! Uau! Ei! Vocês estão inspirados! Oh! Frango, é? Isso vai exigir minha receita especial! Ah! Ah! Uhul! Ei! Hum! Ei! Já! Ah! Que mandão! Frango é o nome do jogo, hein? Sem problemas! Uau! Acho que é o suficiente! Uau! Olha! É um frango crocante! Parece ótimo! Agora é só espetar com o garfo aqui e mergulhar no óleo quente! Está pronto! Pra mim parece bem delicioso! Cara, eu sou bom! Vovó! Estou recém começando aqui! Mas a espera vai valer a pena! Acredita em mim! Que venham os limões! Ei! É bom deixar bem bonitinho! E lá vai ele pro forno! Aproveite o calor! Isso é o que eu chamo de obra-prima! Vou tirar isso! Que bronze, não é mesmo? Não ficou uma beleza? Ei! Estou com muita fome! Vem aqui! Isso vai ser divertido! Frango frito é meu favorito! Hum! Hum! Muito bom! É sim! Tudo pronto! Adorei! E agora chegou a hora deste! Parece um assado perfeito! Hum! Aham! Nom, 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 nom! Oh! Credo! Uau! Estava incrível! Muito bem! Vocês dois! Uhul! Conseguimos! Oh! Ei! Uhul! Entendi! Achei! Espere até ver este truque! Uhul! Não parecem frescos? É só colocar um de cada vez! Vou encher rapidinho aqui! Agora o ingrediente mais saboroso! Uhul! Embora derrame lentamente! Quero cobrir todas as frutinhas! Como será que é nadar nessa coisa? Enfim! Vou fechar! Ficou como uma festa ali dentro! Uma balada roxa! Legal! Mas eu tenho minha própria ideia! Hum! Aqui está! Mas o quê? Nunca fiz isso antes! Mas só preciso de um! Divirta-se aí dentro, carinha! Não preciso disto! E simples assim, está pronto! Vou começar com o da vovó! Adorei a cor! Hum! 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 Delicioso! Eba! Já tomei isso antes! É o que você pensa! Hum! Uau! Explosão de refrigerante! Ha ha! Ha ha! Que truque podre! A vovó ganhou! Hum! Na verdade foi bem divertido! Então, o que vem depois? Ei! Dá uma olhada! É de ser ovacionado, não é? Entendi! Hum! O que eu vou fazer? Posso usar essa coisa bacana! Primeiro vem o chocolate! Derretido, é claro! Não deve demorar muito! Pronto! Vai ficar ótimo! Já posso sentir o cheiro dessa delícia! Está bem derretido! Perfeito! Felizmente, ainda tenho a mão firme! Já estou ficando com fome! E eu fiz só o suficiente! Hum! Uuuh! Que bom! Peguei! Hum! O ovo é claro! Vou pegar este! Agora posso começar! Uuuh! Está pronto! Vejam estas maravilhas de chocolate! Que tal esta? Agora vamos ao recheio delicioso! Eu simplesmente adoro isso! Nunca é demais colocar vários destes! Depois feche com uma tampa de chocolate! E ainda não terminei! Ficou bem gourmet, né? E para o toque final, um belo toque de cor! Gostou? Uau! É hora de pintar com chocolate! Quando derretido, ele entra em ação! Nunca saberão que tem um ovo aqui embaixo! Afinal, estará coberto de chocolate! Eca! Pronto! Ficou perfeito! Uuuh! Ups! Qual deles devo comer primeiro? Aposto que este está cheio de chocolate! Legal! Hahaha! Vou devorar! Oh, nossa! Hum! Eca! Que gosto residual estranho! Mas este aqui deve ser bom! Chocolate e granulados nunca são ruins! É bem grande também! Hum! Oh, delícia! Ele gostou mesmo! Hum! A vovó ganhou essa! Eu já estava prevendo! Ah! Por que eu concordei em fazer isso? Estou sob muita pressão! O que vem depois? Bolos! Muitos bolos! Espero não ter esquecido de nada! Quero que tudo corra bem! Preciso pedir reforços! Vovó! Você tem que me ajudar! Já estou indo! Quase chegando, querida! Ufa! Foi um pozo acidentado! Lily! Onde você está? Oh! Que chique! E agora? Estou muito feliz por estarem aqui! Faremos tudo por você, querida! Chegou a hora de um desafio culinário! Parece divertido! Você sabe que vai perder, certo? Está se achando! Vamos começar! Você chama isso de tricô? Meu gato poderia fazer um suéter melhor do que o seu! Como você ousa? Vovós, larguem as agulhas de tricô! Chegou a hora do primeiro desafio! Café da manhã! Você ouviu? Confira! Você vai pegar o jeito, querida! Não desista! De onde veio esse ovo? Me deixe ver! O que devo fazer com ele? Existem muitas opções! Já sei! Vou quebrar o ovo neste copo! Não quero nenhuma casca! Agora preciso dessa seringa! Vou retirar a clara! É uma maneira muito fácil de separar a clara da gema! Isso deve ser suficiente! Muito inteligente, não? Preciso lembrar que isso é um ovo! Não é suco de laranja! Agora vamos aquecer um pouco! Sempre tem um vulcão à mão! Quer ver algo intenso? Ou melhor, ardente? Você precisará disso aqui! Oh, obrigada! Vou colocar a gema! Quero cobrir o fundo da frigideira! Depois espero que cozinhe! Não vai demorar! Tenho esse pequeno e prático dispositivo! Para fazer pequenos círculos na gema! Assim mesmo! Essa é a parte importante! Farei isso em toda a volta! É divertido! Você está maluca? Removo os círculos com um garfo! Não vou jogar nada fora! Cozinhar é um trabalho que dá fome! E eu mereço um pouco disso! Já posso colocar a clara do ovo! Quero preencher cada círculo! Quando acabar, já posso retirar da frigideira! Preciso de uma mão firme! Não quero que caia! É melhor eu desligar o meu vulcão! Mas está faltando uma coisa! Precisamos de um pouco de calor! Essa pimenta vai completar a minha obra! Uma pimenta? Caramba! E é isso! Um delicioso café da manhã! Parece bom, hein? Nada mal! Nada mal mesmo! Agora é a minha vez! Já sei! Quero algo para esfriar a cabeça! Vou congelar o ovo! Mostre quem manda aqui! Agora vou remover a casca! Uma rápida sacudida é o suficiente! Você já viu algo parecido? Porto em fatias! Essa é uma ideia maravilhosa! Cozinhar e fazer comédia! Existe algo que eu não posso fazer? Já chega! As fatias vão direto para a frigideira! E espero enquanto cozinho! Ninguém quer ovos crus! Está com uma aparência maravilhosa! E o cheiro está ótimo! Mini ovos fritos! São adoráveis! Eu sei! Mas não tão adoráveis quanto a Lily! Muito bem! O tempo acabou! Aqui está, querida! Experimente um! Muito criativo! Eu sabia que você diria isso! Oh, mini ovos! E são muitos! No entanto, não curti muito os cubos de gelo! Está difícil decidir! Acho que as duas devem ganhar! Ah, obrigada, Lily! Vamos comemorar! Devolva a minha torre! Nunca! Você é uma trapaceira! O próximo desafio é o prato principal! Posso fazer isso! Aqui! Você ganhou! Oh, não! Não faça isso! É por isso que nunca jogo xadrez com vocês! Como ela consegue isso? Estamos prontas! Vou precisar de alguns ingredientes! Vai ser fácil! Ah, é? Você sempre tem que me imitar! Mas veja isso! Um hambúrguer grelhado na chama! Está no ponto perfeito! Quem precisa de uma churrasqueira? Hum, sinto o cheiro dessa delícia! Tudo bem! Você já pode aplaudir! Isso nunca vai acontecer! Eu posso vencer! Me chamam de Menina da Neve! Eu só preciso de um chuvisco! Não quero transformá-lo em um picolé de hambúrguer! Agora vamos aos ingredientes! Uh, um hambúrguer gourmet! Somente o melhor pra Lily! Esses tomates estão bonitos e suculentos! Não posso me esquecer do queijo! Hum, mas um pedaço de alface não fará mal! Ela nunca come salada suficiente! Mais uma camada de gelo! E pronto! Uh, tive uma ótima ideia! Esse pingente de gelo dará um belo enfeite! Eu tô com água na boca! Isso tá me dando sede! Uh, isso é forte! Isso vai garantir um sabor delicioso! Um bom pedaço de alface crocante! Vai direto para o pão! Em seguida, empilho os outros ingredientes! Vou colocar tudo o que a Lily mais gosta! Hum, gostoso! É um hambúrguer duplo! Isso vai lhe dar muita energia! Eu pagaria por isso! Já terminamos, Lily! Já? Uau! Quero dar uma olhada! Estou com um bom pressentimento! A Lily sempre preferiu as minhas comidas! Uh, um hambúrguer frio! Excelente! Adorei a apresentação! Ok, o que temos aqui? Uau! É enorme! Mas parece apimentado! Vocês as duas se saíram muito bem! Estou orgulhosa! Ela é um docinho! Não é mesmo? Estão me zoando? Nada de dormir no meu turno! Já está na hora do jantar! Não exatamente! Para finalizar o desafio, vocês precisam preparar uma sobremesa! Uh, ok! Isso, Leite! Uma barra de chocolate? O que devemos fazer com isso? É melhor eu pensar em algo! Mas no quê? Uh, posso derreter o chocolate! Vou deixar ele brilhoso e molinho! Não quero nenhum caroço! Aquela pobre e deliciosa barra de chocolate! Acho que está pronta! É melhor eu checar! Vou cortar o canto da embalagem! Depois aperto! Teste de sabor! Hum, chocolate puro! Preciso da sua ajuda! Você me consegue um pouco de gelo? Não tem problema! Aqui está! Avise quando achar que é suficiente! Continue! Isso é perfeito! Agora vamos à parte divertida! Vou espremer o chocolate sobre o gelo! Mas não estou fazendo um padrão aleatório! Quero criar uma obra de arte! É exatamente isso que eu buscava! Isso pode ir para o lixo! É tão delicada! Não quero que quebre! É uma pequena chama! Uau! Isso me deu uma ideia! Preciso do gelo! Onde coloquei o saco? Ah, aqui está! A primeira regra do clube dessa voz! Estar sempre preparada! Vou colocar o gelo no saco! Mas alguns punhados devem bastar! Também tem um saco menor aqui! O leite pode ser colocado aqui! Não quero derramar nada! Preciso de outro ingrediente! Quero que fique doce! Então acrescento açúcar! Ih, parece sem graça! Então vamos acrescentar um toque de cor! Adoro azul! Preciso de algumas gotas de corante alimentício! Já posso fechar o saco! Como está indo por aí? Você está trabalhando duro! O trabalho de uma avó nunca termina! Um saco menor pode ficar dentro do grande! Depois vou fazer uma massagem! Estou com muita inveja! Preciso de um dia disso, tá? Fiz um sorvete! Uau! Veja essa cor! Agora farei um pequeno corte no saco! Bem no canto! É só um pequeno corte! Coloco em uma casquinha! Vou encher até em cima! Está quase pronto! Parece tão saboroso! Espero que sobe um pouco pra mim! Dê uma olhada! Uau! Eu tenho algo pra incrementar! Um floco de neve de chocolate! Vou colocar aqui! Ficou tão bonito! Sim, eu sei! Vocês já terminaram? Com certeza! E foi um trabalho de equipe! Estamos muito orgulhosas disso! E é tudo pra você! Você é a nossa princesinha! Oh, pessoal! É outro empate! Toque aqui! Ah! Sua mão está quente! Quem será a próxima? Veja esse sorvete! Hum! Esse hambúrguer é incrível! Acho que essa festa gastronômica foi um grande sucesso! E tudo isso graças às minhas avós! Amo vocês! Eu sei que a vovó está escondendo os doces em algum lugar! Oh! Tá tudo vazio! Ei! Qual o problema? Eu quero algo pra comer! Prove isso! Uh! Bem o que eu queria! Ahem! Nada de doces antes do jantar! Eu fiz umas batatas ótimas! Batatas? Você precisa de algo com sabor! E isso tem tudo que uma menina em crescimento precisa! Uau! Obrigada! Não! Você precisa de uma salada verde e frondosa! Uh! Eu tenho chips! E refrigerante! Isso é incrível! Tenho frutas e legumes! São tantas escolhas! Coma o meu! Não o meu! Pare! Só há uma maneira de resolver isso! A melhor comida vai ganhar! Eu serei a juíza! Você fez as palavras aparecerem com as suas mãos? O que a Liz está fazendo? Está na hora do primeiro desafio! Vamos! Ah! Sorvete! Achei que era um desafio! Isso é muito fácil! Eu estou sempre preparada! Aham! Isso será útil! O que mais nós temos? Um chocolate para cobrir? E um refrigerante! Achei que eu tinha mais! Também é melhor eu terminar com isso! Espero que eu ainda me lembre do meu treinamento ninja! Iáááááá! Não perdi a habilidade! Liam? Onde ele foi? Já... Já acabou? Já disse! Me avisa antes de fazer isso! Na última vez fiquei com o olho roxo! Você estava no caminho! Nunca fique no meu caminho! Vamos começar! Vou despejar o chocolate na parte de cima da garrafa! E girar para que fique bonito e uniforme! Agora preciso retirar da forma! Parece ótimo! Agora preciso do creme! Vou preencher até em cima! Preciso de algumas coberturas! Mirtilos deliciosos! Sempre tem que ter alguma fruta! Estou orgulhosa disso! O que você acha, querida? Parece bom! Onde está o seu, Liam? Veja isso! Primeiro, preciso de uma casquinha de sorvete! E agora a parte boa! Parece bom, hein? Já estou com água na boca! Uma colherada! É perfeito! O que você acha? Uau, Liam! Parece ótimo! Vou adicionar um pouco mais! Sorvete nunca é demais! Como está? Eu adorei! Uau! Não foi o que eu pensei! Por isso, você ganha outra colherada! Está ficando mais complicado! Ainda não terminei! Precisa de alguns granulados! Parece incrível! E pronto! Ups! Você não viu isso, certo? Bem decepcionante! Boa tentativa, perdedor! Desculpe, Liam! A vovó ganhou! Muito bem! Você ouviu isso? Eu ganhei! Ui, desenhar é divertido! O que ela está fazendo? Eu não posso ver! Lizzie! Está pronto! Vocês terão que me fazer um hambúrguer! Legal! É melhor eu começar! Tenho todos os ingredientes! Tudo do melhor para minha Lizzie! Vamos montar este hambúrguer! Vou começar com a carne! E um tomate, queijo e presunto! E mais um hambúrguer! Vai ser uma torre! Uau! Isso parece delicioso! Está tudo indo muito bem! E por último, mais queijo! Ah! Ai, eu felizmente não sou intolerante à lactose! Por fim, o pão! Estável! Uma verdadeira obra-prima! É a minha melhor criação! Acho que sou apaixonado! Mas como posso vencer isso? Espere! Ah, vou guardar para mais tarde! Ei, Lizzie! Me passa aquilo ali! Hã? Isso? Claro! Por que não? Ai! Obrigado! Mas eu quis dizer aquilo! Ah, o Puppet! Peguei! Obrigado! É perfeito! Eu tenho o Puppet e uma tigela de ursinhos de goma! Vou derreter os ursinhos de goma! E despejá-los na parte do pão do Puppet! Agora vamos para as outras partes! Espero firmar! Acho que está pronto! Vou remover o doce cuidadosamente do Puppet! Excelente! Eu não preciso mais disso! Agora eu preciso de umas batatas fritas para acompanhar! Com cuidado para não quebrar! Parece bom! Posso colocá-las nessa caixa! Está pronto! Eu acho que ficou bom! O que você acha, querida? Espero que esteja com fome! Hum... Isso é doce? Difícil! É um empate! Muito bem! Parece justo! Vamos comer! O próximo desafio! Um sanduíche! Ah, sim! Eu posso fazer isso! Vou precisar dessa torradeira! Uou! Boa ideia! Vou pegar isso! Você não pode comer um sanduíche sem pão! Hã? Cadê minha torradeira? Não faço ideia do que você está falando! Shhh! Minha boca é um túmulo! Tanto faz! Mas eu tenho isso! Isso vai servir! É como passar as minhas camisas! Eu sempre as queimo também! Quero fazer marcas em cada fatia de pão! Então vou colocá-las lado a lado! A Lizzie gosta de unicórnios! Parece maravilhoso! Agora preciso colorir! Este glacê fará o trabalho! Eu me sinto tão artística! Eu estou gostando disso! É divertido! Vou usar cores diferentes para diferentes partes! Está começando a se encaixar! Bem impressionante, hein? Eu suponho que sim! Mas espere até me ver em ação! Preciso de algumas coisas! Oh! Eu tenho uma ideia! Hihihi! Lizzie! Fique quieta! Pode deixar! Ok! É hora do sanduíche! Ah! Onde estão as minhas facas? Ela pegou? Ahn... Sem chance! Eu não sei de nada! Você é tão imatura, vovó! Tudo bem! Eu tenho essa seringa! Só preciso cortar a ponta! Assim! Veja isso! Vou apertá-la contra o pão! Assim eu recorto um círculo! Farei o mesmo com os outros ingredientes! Ficarão todos do mesmo tamanho! É uma verdadeira linha de produção! Agora vou enfiar um palito no sanduíche! Em seguida vou empurrar o êmbolo na seringa! Um sanduíche sai na hora! Eu preciso fazer mais! Deve ser suficiente! Nada mal! Nada mal! Uau! Ambos parecem bons! Mas o da vovó é o melhor! Uhul! Vai vovó! Vai vovó! Quero dizer... Obrigada Lizzie! Eu me pergunto o que vem a seguir! Vocês estão prestes a descobrir! Eu quero algo mágico! Isso vai ser difícil! Não sei o que fazer! É a minha hora de brilhar! Gostou da capa vovozinha? Você é muito arrojado, Liam! Não posso me esquecer da varinha! Impressionada? Uau! Que comece o show! Isso merece uma salva de palmas! Incrível! O que é isso? Uau! Continue assistindo! Abracadabra! E agora temos chocolate! Eu não acredito! Parece delicioso! Eu amo chocolate! Oh! Mas tem mais! Eu tenho este delicioso prato com doces! E eles estão prestes a passar por uma transformação mágica! Bem! Vão ficar cobertos de chocolate! De qualquer forma! Vão ficar gostosos! Olha como se faz! Pode ficar ainda melhor! Agora vamos ao resto! Você vai adorar isso! Doces de chocolate! Gostoso! Olha só pra isso! É o último! Supere isso! Pronto! É tudo o que você tem? Veja e aprenda! Eu tenho uma bela e crocante maçã! Espere! Assim está melhor! Agora você vê a maçã! Essa é a parte legal! Sacou? Por que está muito frio? A maçã está congelada! Como você fez isso? Não posso revelar meus segredos! Agora preciso do meu secador de cabelos! Está começando a descongelar! Deve resolver! Vamos apertar um pouco! Vamos! Eu malho todos os dias! Então deve ser fácil! Assim está melhor! São as últimas gotas! Suco de maçã fresco! Ufa! Me lembre de não provocá-la! Ops! Precisa de um canudo! Terminamos, Lizzie! Espero que você goste! Essa é uma decisão fácil! O Liam vence essa rodada! Eba! Ouviu isso? Você fez o seu melhor, vovó! Obrigada, Liam! Hum! O cheiro é bom! Eu mereço um! Bom proveito! Vou tomar meu suco! O que tem aqui? Só uma maneira de descobrir! Isso é massa? Espere! Quero que vocês façam isso! Ah, amei! É preciso arregaçar as mangas! Me sinto em casa! Vou começar sovando a massa! É, eu posso fazer isso! Ai, credo! É molenga! Assim? Ah, vovó? Algo está errado! Não é tão fácil quanto parece! Continue tentando, querido! Parece bom! Agora vou cortar em pedaços! Vamos, Liam! Continue! Eu estou tentando! Sabe, eu deveria começar a jogar xadrez! Uau! A vovó é um gênio! Eu sei! Sempre me dizem isso! Os pedaços precisam de alguma cor! Nossa! Tão colorido! Ah, o que é isso aí? Pare de rir, vovó! Se você olhar bem, parecem peças de xadrez! Hum! Eu já sei! Preciso fazer uma compra online! Ah, perfeito! Obrigado! Vai ser a solução! Eu tentei! Vou alinhá-los aqui! Desculpe, Lizzie! Quero que vocês joguem um contra o outro! Oh, ok! Vamos montar o tabuleiro! Isso é mais divertido do que fazer as peças! Eu começo! Sua vez, vovó! Deixe-me pensar! Achei que você faria isso! Você caiu na minha armadilha! Ah, é assim mesmo? Um belo movimento! Tá ficando intenso! Olhe pra isso! Vou pegar esses! É como tirar doce de um bebê! Oh, não! O que eu vou fazer? Veja isso! Não há nada como a comida da vovó! Quem você acha que cozinhou melhor? A vovó rica ou a pobre? Conte pra gente nos comentários abaixo! Compartilhe esse vídeo com seus amigos! E não se esqueça de se inscrever em nosso canal pra ficar ligado em todas as novidades!